Quero aqui cumprimentar toda a gente de Ribeirão Preto, na pessoa do seu presidente, pela brilhante conquista, pela primeira vez no futebol paulista. Música Na sua gente, acende nossos corações, grandioso, Botafogo, celeiro de campeões. Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor, crescendo sempre, se consagrando, na glória da região. Sem preconceito, sem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira, a altaneira, varolil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura, da sua gente, acende nossos corações. Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões. Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor, crescendo sempre, se consagrando, na glória da região. Sem preconceito, sem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira, a altaneira, varolil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor, o fracasso, ninguém morre. Porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor, o fracasso, ninguém morre. O tricolor, o fracasso, ninguém morre. Porque a galera do Pantera não é mole.